A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça negou recursos de um advogado que teve penhorada parte dos honorários que tinha a receber. A alegação foi de que a verba era de natureza alimentar e o STJ já tinha o entendimento de que nesses casos não é possível permitir a penhora. Mas os ministros foram contra a jurisprudência do tribunal em razão das particularidades do caso. O repórter Yuri Aska está lá no STJ e tem os detalhes do assunto. Yuri, boa noite. Que particularidades são essas? Boa noite, William. Os ministros levaram em consideração que o advogado tinha emitido quatro cheques em 2009 e nunca pagou a dívida. O credor também tinha entrado com uma ação, o réu foi citado duas vezes, mas não se manifestou. Então, na primeira instância, o juiz determinou que o advogado pagasse R$ 35.700,00, que seriam penhorados de R$ 400 mil que ele receberia como honorário advocatício em outro processo. Somente depois dessa decisão, ele se manifestou e recorreu aqui ao STJ. Mas os ministros entenderam que o advogado não tinha nenhuma intenção de pagar a dívida, se valendo da lei e da jurisprudência aqui do tribunal. Além disso, o valor total da penhora não chegava a 10% do valor dos honorários, o que não comprometeria a alimentação da família.